Pessoal, hoje eu vou ensinar vocês a como alterar o tamanho da fonte das letras no seu Samsung A01 facilmente Então vamos entrar aqui em configurações na engrenagem Em configurações nós vamos entrar em visor Em visor você vai descer e vai vir até tamanho da fonte, vai clicar em cima dele E aqui você pode regular, eu vou deixar aqui na última fonte, a maior E agora eu posso fechar aqui E ele já vai ficar com a fonte maior, tanto aqui para o seu horário, aqui na porcentagem da bateria E também quando você entra no Google Chrome, ele também vai deixar maior e também nos seus aplicativos Pessoal, o vídeo era esse, espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o seu like Valeu!